Leva escolas a diário início das aulas. O estudo mostrou que 2 em cada 3 brasileiros podem não consumir todo dia a dose recomendada de vitaminas e minerais. É aí que entra Centrum. Só a forma avançada é feita para nós brasileiros, com todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Para completar a alimentação, ajudando a aproveitar a energia dos alimentos e reforçar as defesas do organismo, faça como eu, mantenha uma alimentação saudável e tome Centrum todo dia. Se falta, Centro Completo. Centro Completo de A a Zinco. Fique informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo e saiba tudo o que você precisa para levar uma vida mais saudável. Assine Época por um ano e receba em sua casa a coleção Globo Repórter Saúde e Nutrição. São 3 DVDs exclusivos com 9 programas sobre medicina, dieta e corpo humano. Você assina Época, a revista que traz o que há de mais importante em política, economia e comportamento. E ainda recebe a exclusiva coleção Globo Repórter. E todo mês você tem também a revista Época São Paulo. Ligue já e assine. 11-3362-2000 ou acesse www.assineglobo.com.br Caminho das Índias. Radeshi preparou uma tremenda armação para impressionar os pais de sua noiva. Somos descendentes do Marajaneca Portala. Não direto. Não, descendentes. Gopal descobre que Ivone está mais perto do que ele esperava. Ela. Nós quase ficamos cara a cara saindo. E Lucas decide marcar o encontro com Raji. Eu gostaria apenas de ter uma conversa com você. Sim, você pode me procurar. Nesta segunda, Caminho das Índias. O Brasil é mais que o país do futebol. É o país da agropecuária. Onde o Bradesco tem presença há mais de 60 anos. É o país da iniciativa empresarial. Com presença do Bradesco na vida do pequeno, médio e grande empresário. É o país da diversidade e igualdade. Onde o Bradesco tem presença em todas as classes. Em quase 100% dos municípios. Hoje, no mundo, o Brasil é presença. E presença no Brasil é Bradesco. Escutem todos, parece que os humanos têm um novo melhor amigo. O Hyundai i30. Tá certo, ele é bonito e sabe fazer umas graças. Mas, ele sabe latir? Vai buscar o jornal? Vigie a casa. Não. Pelo menos, espero que não. I30. A nova sensação da Hyundai. Atenção. A Uniban Brasil abre inscrições para os cursos superiores em dois anos com mensalidades a partir de 316 reais. São cursos que oferecem informação específica, promovem a rápida inserção no mercado de trabalho e atendem a atual demanda das empresas na busca por profissionais cada vez mais bem preparados. Vestibular 1º de agosto. Acesse www.uniban.br e inscreva-se. Uniban Brasil. Responsabilidade social é o nosso compromisso. Hoje, a sua tela quente vai ser incrível. Dá pra mim. Você vai conhecer uma família de super-heróis que adora viver as mais fantásticas aventuras. Prepare-se para curtir Os Incríveis. Filme inédito. Hoje, em Tela Quente. Cozinha Terino Ler, escrever, gostar, descobrir. Esses são alguns dos verbos que se aprendem nos CELS. E trabalhar é o mais novo deles. A Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado, está implantando nos CELS cursos técnicos das ETECs. Ensino profissional de graça e de qualidade. Ensino técnico nos CELS. É a Prefeitura de São Paulo, trabalhando para uma cidade cada vez melhor. Elas estão de volta. E agora, melhores do que nunca. Lance apresenta... Compartimento para roupas molhadas. Anonçoamento antitranspirante. Logo marca de metal. Compartimento para letó. Promoção, novas mochilas. Cartela e primeiro selo, dia 28 de julho, no Lance. Lance, paixão esporte clube. Rodrigo Santoro, um ator, um astro. Já filmou com as melhores atrizes do planeta. Seu boneco é o brinquedo mais vendido no Japão. Ele consegue tudo. Menos usar o bônus da sua operadora como quiser. Zé, mas é que eu não queria outro celular. Não dá para trocar por outra coisa? Não. Tá bom, obrigado. Só na Oi você ganha até R$ 1.750 no cartão de crédito. Aí você decide se leva um smartphone ou compra outra coisa. Na Oi você pode sim. Oi!